aí o videozinho para finalizar os caniços que ontem eu fiz a primeira queima, dei um banho de azeite, deixei a primeira queima e hoje eu dei mais um banho de azeite e reforcei nos nó, para ficar aquele detalhe bonito, além de reforçar porque o fogo queima fibra e puxa para fora a enzima, depois que seca fica, parece invernizado e super resistente, aí tá, nunca esqueçam, isso aqui não é taquara, é o bambuzinho rei, aquele muito encontrado aqui no Rio Grande do Sul, nas beiras de estradas, nos sítios, e quanto mais madurinho, mais amarelinho ele tiver, mais resistente ele fica depois de fazer esse processo aqui eu fiz uns para mim e uns para os meus companheiros de pesca, meus sobrinhos, meu amigo que de fé que tá sempre junto comigo e levar uns de presente para os meus amigos lá, os que trabalham na empresa de monitoramento, os guardas das fazendas, que são meus parceiros de fãs de tempo de futebol, que me arrumam as entradinhas nas fazendas para pescar, semana passada eu campei sozinho, numa fazendinha de oito mil hectares, um açudezinho de três hectares só de água, coisa mais linda, então é assim ó, respeitando, preservando e ter sempre o nosso lugar para pescar, finalizando então, como fazer os caniços, Renato Pescador, good bye my love, até mais v Tchau, tchau Tchau